O fim de semana em muitas cidades da região leste foi de compromisso de pais e responsáveis em levar crianças e adolescentes aos postos de saúde para imunizar e atualizar o cartão. O Maicon levou a Elisa de dois anos a um posto no bairro São Pedro. A saúde de Elisa foi a preocupação dele. É muito importante porque a criança agora entrando nessa fase de creche, de escola, está sempre exposta a outras crianças, a uma rotina diferente da casa, então ela precisa estar bem protegida para qualquer tipo de coisa que vier acontecer, ela já está imunizada. Quem também não perdeu a oportunidade de atualizar o cartão de vacina da filha Maria Eduarda foi o Vieira. A menina ficou tranquila quando recebeu a dose. Acho fundamental essa participação na correria. Às vezes a gente não consegue trazer durante a semana, mas quando tem a campanha no final de semana, a gente aproveita para atualizar o cartão dela. O tema da campanha foi vacinação, sua proteção está em dia. O objetivo foi atualizar a caderneta de crianças e adolescentes de até 14 anos com as doses presentes no calendário infantil. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ainda há muita resistência de certas pessoas procurarem uma unidade de saúde. Porque tem muita criança e adulto, adolescente que não estão com o cartão em dia. E hoje é o dia certinho de vir procurar todas as unidades para que possam colocar o cartão em dia. Ainda está tendo uma certa resistência de as pessoas virem atualizar o cartão de vacina? Sim, porque muitas pessoas acreditam nos boatos que rolam que vacina faz mal para isso, vacina está fazendo isso. Então, muita mãe deixa de procurar por boatos que não existem. A meta é imunizar todos os públicos, mas a procura ainda é baixa. Nós pretendemos vacinar um número total de 80, 100 até o grupo que vier nós estamos preparados.